Saudações alunos, alunas, vamos responder a nossa segunda atividade agora, tá? A primeira questão da nossa atividade foi essa aqui, qual o pensador que afirmou que a palavra era órgano, ou seja, instrumento do pensamento? É Aristóteles, né? Aqui, muito bem, órgano, só é possível pensar, refletir, né? Fazendo uso da palavra, afinal de contas a palavra é um símbolo, né? Todas as vezes que falamos uma palavra, ela na verdade está representando uma coisa, né? Segunda questão, como se chama a arte de usar a palavra para convencer? Retórica, o item C, retórica. A maieutica era o nome que se dava ao chamado parto das ideias, né? De Sócrates, maieutica está ligada a Sócrates Dialética, palavra que está ligada a Platão Que é o confronto das ideias, das ideias opostas A retórica, habilidade de convencer, né? Falar bem, argumentar bem O sofismo, já seriam argumentos enganadores, né? Sofismo e farma com Palavra essa associada a Platão e Aristóteles Eles davam o mesmo sentido a essa palavra, né? Eles diziam que a palavra pode ser usada Para o bem ou para o mal Assim como um remédio, né? Pode ser usado para o bem ou para o mal Na terceira questão Nós temos aqui Quais os filósofos que defendiam Que a verdade era relativa? É os sofistas, tá? Os sofistas Essa palavra aqui, sofistas Está relacionada a sofismo Ok A quarta questão Aristóteles criou as regras do pensamento correto Como ficou conhecido esse conhecimento? Ou ramo, né? Filosófico Lógica O mundo ideal, o mundo inteligível O mundo ideal relacionado a Platão, né? O mundo das ideias O mundo inteligível O mundo que só pode ser compreendido pelo intelecto Filosofia política Estuda a política A dialética é o confronto das ideias A estética A parte da filosofia que reflete sobre o belo, né? Agora eu voltando aqui Antes de passar para essa quinta questão E ler essas respostas Nessa segunda aqui, ó Como se chama a arte de usar a palavra para convencer Então é retórica, né? Agora veja bem Essa palavra aqui, sofismo Ela apareceu aqui nesse item E apareceu aqui, né? Relacionada aos sofistas Aqueles que praticam sofismo São sofistas Eu fiz aqui uma pesquisa Encontrei esse artigo interessante Eu queria dividir com vocês aqui Essa leitura Conheça a origem e as formas Como esse tipo de argumentação é utilizado O sofismo Ou sofisma Lembrando que aqueles que praticam sofismo São sofistas, né? É uma estrutura de pensamento Que foge às regras da lógica Nesse sentido Ele conduz a conclusões falsas A origem do termo É dada no século 5 e 4 a.C. Quando os sofistas Atuavam como mestres da retórica Na Grécia Antiga Mas a sua utilização se mantém atual Especialmente nos debates públicos Sobre temas Que são tabus na sociedade Desse modo O sofismo Se estrutura Como método de manipulação Diferente da falácia Ele é intencionalmente construído De maneira equivocada A primeira forma de equívoco Do raciocínio É provocada pela assimilação E reprodução de ideias Presentes no senso comum Por outro lado A pessoa que constrói Um sofismo Tem a intenção De conduzir o interlocutor A conclusões falsas Que a sua argumentação produz E assim Conquistar adeptos A ideia que defende A origem do sofismo Etimologicamente O termo sofisma Tem a origem do grego Sofisma Cuja tradução É Só pensamento Essa era a estrutura De construção argumentativa Adotada pelos sofistas Eles atuavam como mestres E tinham os filhos Das famílias nobres Como discípulos Contudo A forma de pensar Que eles ensinavam Não possuía qualquer preocupação Com os fatos Pelo contrário Uma das premissas Seguidas por eles Era a de redução Do conhecimento A opinião Eles diziam Que o conhecimento Era Uma opinião E do bem A utilidade Ou seja Aquilo que era bom Era aquilo que tinha utilidade Desse modo O sofisma Sempre foi marcado Por uma Ilimitada liberdade De pensamento Essa liberdade Contudo Leva seus adeptos A abrirem mão Da verdade Em favor Da tentativa De manipular O interlocutor E desse modo Constitui um perigo Pois não busca a verdade Muito menos Contribui para a construção Do conhecimento Esses riscos São apontados No pensamento De Platão E a partir daí O sofismo Passa a ter Uma conotação negativa Dentro da filosofia Ainda que seja Logicamente falso O raciocínio Estruturado Como sofismo Apresenta A aparência Verídica Parece verdadeiro Justamente Por conta Do seu Objetivo Confundir Com isso Ele é capaz De conquistar A adesão Dos interlocutores Que não estejam Atentos As teias Ideológicas Que se propõe A enredá-lo E desse modo Eles se tornam Reprodutores De sofismas O uso de sofismas Na atualidade O uso de sofisma É uma estratégia De manipulação Comumente utilizada Na atualidade Espacialmente Que deve ser Especialmente Especialmente Para fins comerciais E políticos Desse modo Ele pode ser observado Nos argumentos Usados em anúncios Publicitários E nos discursos De alguns grupos Políticos Em um contexto No qual As pessoas São constantemente Bombardeadas De informações Sobre as quais Muitas vezes Não tem tempo Ou disponibilidade Para refletir Tornando Essa estratégia Bastante efetiva O uso De sofismo Pode ser observado Nas tentativas De manipulação Por afeto E manipulação Cognitiva O primeiro tipo Pode se dar Pela sedução Da pessoa Utilização Do medo O uso De figuras De estilo Que tirem A atenção Do conteúdo Ou pela repetição Constante Da mensagem A manipulação Cognitiva Por sua vez Pode apresentar Um enquadramento Mentiroso Abusivo Ou A construção De conexões Entre elementos Que não possuem Relação lógica Constituem Exemplos De sofismo 1 Se com 16 anos Um jovem Pode decidir Quem vai Governar o país Ele também Pode ser preso E cumprir pena Da mesma forma Que um adulto 2 Discutir questões De gênero E sexualidade Na escola É uma Reivindicação De pessoas Não Heterossexuais Por isso Vai transformar As crianças Em gays Observe Que sempre tem Uma Uma conclusão Né Se no Brasil Uma conclusão Equivocada Né Enganosa Se no Brasil Ninguém Paga caro Por mentir Por que você vai Pagar caro Pela verdade Anúncio publicado No jornal Folha de São Paulo Interessante Que o jornal A Folha de São Paulo Ele fez uso Desse sofismo Pra fazer propaganda Do jornal Afinal de contas O jornal É pago Você tem que pagar Pra você ter acesso Ao jornal Mas aqui Ele fez uso Do sofismo Obviamente Contando Que os leitores Folha do jornal Tenham a maturidade A compreensão De entender Que isso é um sofismo Repetindo Se no Brasil Ninguém paga caro Por mentir Por que você vai Pagar caro Pela verdade Né E aqui ele também É bom lembrar Que a notícia A informação Trabalhada No jornal É Ele Essa informação Não está Gratuita Algumas coisas sim Né Outras não Se você critica O país É porque Não ama Se não ama Deve deixá-lo A gente também Poderia fazer Uma adaptação Para uma profissão Né Se você critica A educação É porque você Não ama A educação Ou você não ama Ser professor Então se você Não ama Deixe de ser professor A gente pode fazer Essa adaptação Né Sofisma Ou falácia Como adiantamos Na introdução Desse artigo A falácia Se distingue Do sofisma Pela Intencionalidade De quem Enuncia Segundo os filósofos Que defendem Essa diferenciação O primeiro Tipo de raciocínio Falso É uma Argumentação Feita sem dolo Tá Então Na falácia Não existe A intenção Enquanto o segundo É proposital Isto é Construído Com dolo Com a intenção Contudo Na prática Essa forma De diferenciar Os dois conceitos É falha Isso acontece Devido A dificuldade Em identificar Quando o indivíduo Que argumenta Errado O faz de propósito Ou não É certo Que Em alguns contextos Como nos anúncios Publicitários E discursos Políticos Por exemplo A intencionalidade Do enunciador É latente Entretanto Isso não se aplica A todos os casos Por isso Em alguns contextos Os conceitos Podem aparecer Como sinônimos Ou quase sinônimos Em todo caso É importante Que estejamos Alertas Às tentativas De persuasão Ou manipulação Com base Em raciocínios Que apresentam Ilusão De verdade Esse cuidado É necessário Para que Sofismas E falácias Não estejam Presentes Em produções Intelectuais Que se propunham A construção De conhecimento Com base Na argumentação Lógica Há pouco tempo Eu estava vendo Aqui Numa Publicação De whatsapp Que me chamou A atenção Eu queria dividir Aqui com vocês Eu vou Dar um enquadramento Somente A publicação Para não expor A pessoa Que publicou Talvez você já tenha recebido Isso daqui No seu celular Mas observe Isso aqui Perguntas E respostas Sobre as vacinas Contra a Covid-19 1 Elas vão me impedir De contrair o vírus Não Observe que Só vale responder Sim ou não Então A vacina Não vai impedir Você De contrair o vírus Você tem que se vacinar Para aumentar A sua imunidade Não é isso Contudo Você deve continuar Utilizando máscara Tendo aceio Utilizando álcool em gel E tudo mais Ok 2 Elas vão me impedir De transmitir o vírus Não Se você Tomou As duas doses Mesmo que você Tenha tomado As duas doses Você ainda pode Transmitir o vírus Se você tiver Esse vírus Ele não vai Atingir você Porque você Está protegido Por causa da vacina Mas você Continua sendo Um transmissor 3 Há estudos Que avaliem A sua segurança A longo prazo Aqui ele falou Que não Até porque Esse longo prazo Ainda não existe 5 Que seria longo prazo 3 anos 2 anos 5 anos Ainda não passou Por esse prazo Então Ele marcou não Aqui 4 Há casos de mortes Em pessoas Com a vacinação Completa Sim Há um número De mortes Maior Em pessoas Que tomaram Só uma Uma dose Não é isso? Quem não tomou Nenhuma dose Obviamente Corre mais risco Então ele continua 5 As fabricantes São responsáveis Em caso de danos Ocorridos pela vacina Não Quer dizer Os fabricantes Não se responsabiliza Pelas mortes A pessoa tomar a vacina E as duas doses E morrer A família Não vai ser indenizada Aí ele escreve aqui A conclusão dele Depois de tudo Isso aqui ele diz assim Apresentei razões Da pressa Para me vacinar Aqui ele Na verdade ele está Ironizando Ele quer dizer o contrário Ele está usando aqui Da ironia Razões da pressa Para me vacinar Mas na verdade Ele Praticando a ironia Ele quer dizer O inverso Ele quer dizer Que não se justifica A pressa Para vacinar Em virtude Desse resultado aqui E isso é Um engano Ele fez aí Uma condução Enganosa A pressa sim Porque Quanto mais rápido Todo mundo For vacinado Mais vai diminuir O contágio Aumenta a chance Também é uma luta Contra o tempo É isso Então Aqui nós temos Digamos assim Um encaminhamento De ideias Mas na verdade Chega a uma conclusão Enganosa E é bom lembrar Que no final aqui Ele ironizou Ele quer dizer O inverso Quer dizer Que não há razão Para tanta pressa De vacinar Todo mundo E isso é Um engano Voltando Aqui Para a nossa atividade Para a questão Aqui Número 5 O que você destaca Dessa aula Aula anterior O que você apreciou Vamos ver Algumas respostas Que os sofistas Pregavam Uma verdade Relativa Entendi Que é muito importante Conhecimento Saber questionar E lutar Por seus ideais Tudo que foi criado Um dia Morrerá É Tudo que é criado Tudo que vive Morre O próprio homem Morre Mas O homem Ele quer viver O máximo Que ele pode Ele adquire Conhecimento Para prolongar A vida dele A vida De quem ele ama A vida Dos animais Tudo Tudo que existe Deixará de existir O próprio Homem Mas Ele busca Conhecimento Para prolongar O máximo Possível A vida Outra Eu achei Importante A fala Do filósofo Onde fala Da linguagem Antiga O fato De Aristóteles Inventou O conceito De lógica Porque nos faz Aprender Um pouco Dos tempos Antigos Achei muito Bom saber Sobre nossos Pensadores Acho interessante Os acontecimentos Do passado Para hoje Em dia O mundo Ser O que Ele é Muito coerente E sabe Apesar de outros Pensamentos Visões diferentes Também da época O ser de linguagem Ser humano É um ser de linguagem Aqui Alguém disse Achei Achei Nada Achei Nada Importante Não me agredou Não me agregou Valores É Não encontrou Utilidade No que foi Ensinado Não encontrou Utilidade No que foi Ensinado A gente Refletir Sobre Os argumentos Que podem ser Falsos Que podem nos levar Ao engano Podemos considerar Isso Algo Que vai nos Acrescentar A importância De Aristóteles Marcos Filosóficos Ok Muito bom Eu amei A antiguidade Me aprendeu Aprendeu Saber um pouco Mais sobre A história De vida Pensamento Do órgano Foi interessante Para saber mais Sobre o assunto Muito bom A arte de usar A palavra Para convencer Mais sobre Política Muito bom Pois até A próxima oportunidade Pessoal Tchau Tchau